Este microfone USB pode ser excelente para quem não quer investir muito. O 7 Rims SR AT10 é plug and play, vai ser compatível com Windows, macOS, celulares e consoles, além de apresentar uma qualidade muito boa, ainda mais pensando que ele custa apenas R$180. Só que ele obviamente não é perfeito. Enquanto alguns microfones baratos pecam na qualidade do áudio, o maior problema do AT10 é o seu design diferenciado, porque mesmo sendo bonitinho, ele é muito limitado em termos de ajustes e compatibilidade com acessórios. Não dá pra mudar a altura nem a inclinação desse microfone. E como ele não tem aquela rosca de 1 quarto de polegada, ele também não vai ser compatível com outros tripés e nem braços articulados. Mas sinceramente, se você achou ele bonito, gostou da qualidade sonora deste vídeo e o preço chamou sua atenção, o AT10 pode ser sim uma boa escolha. Pra quem tiver interesse em pegar esse microfone, eu deixei o link pra comprar nos comentários e na descrição deste vídeo.